Bom, são 14 horas e 14 minutos, daqui é o horário de Brasília, vamos ver a situação do Covid-19 no Brasil, o Brasil ultrapassaram de 235 mil mortes pela Covid-19, vamos ver na mapa, tem 235.185 mortes confirmadas pela Covid-19 pelos óbitos acumulados, 9.671.832 e vamos ver de 24 horas, mortes em 24 horas, são 240 novas mortes de 24 horas e casos de 24 horas são 9.527, bom, você encontra, você dá aí o seu g1.com.br barra coronavírus Bom, cedamos nosso respeito, às 8h30 da noite começa o jornal do Carlos Vigílio Então vamos dar respeito, nossa solidariedade, nossas famílias de 235 mil mortes pela Covid-19 E aí 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 E aí